Aqui, a Anete Sulamita colocou o seguinte, o que devemos considerar na avaliação dentro da escola? Infelizmente, as escolas ainda estão distantes da abordagem aba. E aí, assim, para o pessoal da área de pedagogia, porque, vamos lá, quem são as primeiras pessoas que geralmente percebem sinais de risco de autismo? Pedagoga? Fonoaudióloga? Vó ou mãe? Geralmente. Geralmente, é um dos quatro. Pedagoga, muito frequentemente, percebe desde cedo, o que elas podem usar de instrumento? Você tem algumas dicas? Eu tenho algumas ideias também, mas você tem algumas dicas do que a gente pode usar? Pedagogo poderia utilizar para ter uma base de avaliação, de identificação de sinais de risco? Sim. SRS2, porque não é um instrumento de uso exclusivo do psicólogo. Então, quem pode usar SRS? Quem entende sobre TEIA? Você precisa entender sobre o transtorno para também saber diferenciar. eu acredito também que os professores, os pedagogos que estão ali na lida diária com as crianças, entender sobre os marcos do desenvolvimento, saber reconhecer as habilidades que são adquiridas conforme a idade, isso é bastante importante também, né? Porque professor, pedagogo, ele tem ali um parâmetro de comparação, é muito rico, né? Poder comparar um com o outro. Eu sempre recomendo a caderneta de saúde da criança. É o simples, básico, que a gente baixa do Ministério da Saúde, e ali tem os marcos do desenvolvimento e os itens que a gente chama de itens críticos, né? Do risco do problema. Então, esse é um material simples que eu acredito que, em reunião de professores, né? Discutir esses marcos para poder observar. Sim. E é engraçado, interessante, duas coisas em relação a isso. A primeira é, não faz parte da formação básica de pedagogia identificar esses marcos de desenvolvimento. Não faz parte. Mesmo sendo que o objetivo do pedagogo é, inclusive, catalisar esse desenvolvimento. Sobretudo nos primeiros anos, a gente não tem objetivos... Os objetivos estão muito mais de desenvolvimento do que pedagógicos, no sentido de alfabetização, de habilidades pré-escolares, simplesmente. Você está ali muito mais para garantir orientação social, interesse social, partilha, regulação emocional, jogo, compreensão das regras sociais, compreensão da diferença entre eu e o outro, da relação pessoal, da brincadeira, do afeto, né? E isso tudo, se eu não entender de desenvolvimento, é muito difícil saber para onde eu quero levar minhas crianças, né? Essa era a primeira observação. A segunda é, quase toda a caderneta infantil passa no médico e chega em branco essa parte de desenvolvimento. Os médicos são muito bons de doença, mas nem sempre estão bons de desenvolvimento, né? Isso, isso mesmo. Quando eu inicio a avaliação, a primeira coisa que eu peço é me traga a caderneta, né? Para eu acompanhar. Quando a gente fala de neurodesenvolvimento, a gente está falando de aquisição, de habilidades, de aprendizagem, de crescimento em altura e peso, né? Então, eu gosto sempre de observar. E aí, olha, 90% não tem a marcação. Não, a última vez está lá. Nem sempre também, sabe? Nem, é mesmo. Nem sempre. Olha, isso seria tão importante. É, eu acho. Porque quando a gente olha assim, não é tão complicado perceber que tem atrasos, né? Eu acho que quando a gente tem uma amostragem grande, igual aos professores, que, aliás, para todo mundo que está aqui, que trabalha com criança com transtorno de desenvolvimento, vou falar uma coisa, a experiência de fazer acompanhamento escolar é absolutamente insubstituível. Não tem um livro de desenvolvimento que vai te dar o traquejo de marcos do desenvolvimento do que uma observação em campo, fazendo adequação e integração escolar da criança por, sei lá, um ano, por exemplo. Foi uma experiência, para mim, riquíssima. Foi o lugar onde eu mais aprendi de desenvolvimento infantil. Foi dentro da escola, observando crianças típicas. Muito mesmo. Eu até dou uma dica para os meus alunos, assim, né? Eu sou professora de pós-graduação em neuropsicologia, avaliação psicológica, e sempre falo aos alunos, assim, a parte mais rica da avaliação é a visita escolar, né? Então, eu vou observar aquela criança que está em processo de avaliação no ambiente escolar, e também falo o seguinte, né? Dá uma passadinha no parquinho da sua cidade. Vai no parquinho, senta lá no parquinho e observa as crianças, né? Todas as crianças, né? Porque a gente vai comparando e você vai sabendo o que espera daquela idade, dois anos, três anos. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.